Ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Lingard, Victor Moses, olhou e cruzou na segunda, bancada do Travessando, olha o gol! Gol! A atmosfera no estádio é incrível, e não podia ser diferente. Ele fez gol na partida de número 250 da sua carreira, não desperdiçou oportunidade. É Hattrick, terceiro dele no jogo de hoje. E se continuar com esse espaço para jogar, pode vir mais aí, Tiagão.